Eu tenho mais de 80 anos, eu saí lá do Goiás para vir aqui, a pessoa, um policial que veio me trazer, foi embora, ele, mas a senhora não vai? Eu falei, não meu filho, eu vou ficar aqui cumprir a missão de Deus, eu vou entregar para ele o que o Senhor mandou. Uma senhora cheia da unção de Deus, no ano de 2021, entregou uma forte profecia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde Deus avisou que Bolsonaro foi escolhido por ele para liderar esta nação e que toda perseguição que ele tem sofrido vai passar e os seus inimigos serão envergonhados, pois ele é protegido do Senhor e Deus vai levantar Bolsonaro para surpreender a muitos. Confira esta tremenda profecia. Porque o Senhor revelou algo, eu queria que eu orasse, isso é pessoal, meu filho, só isso. Eu entendo, fico muito agradecido. Foi sete dias que eu tirei com o Senhor para orar para você e pela nação. O seu coração, da céu, muito obrigado. Creio em Deus, somos iguais. Orar pelo Senhor, tem 40 anos para caminhar com o Senhor Jesus. Poderia orar? Pode. Porque... Precisa de orar. Não sei o que é. Não sei, o Senhor está sentindo. Não sei. Vou para orar, vai. Senhor, meu Deus e meu Pai, amado das nossas almas, Senhor, aí está seu filho. O filho que o Senhor tanto ama, Pai. O Senhor me mostrou que ele nasceu de novo, que ele está com seis meizinhos. Eu tive loirinho com seis meses espiritualmente nascido de Deus. E o Senhor disse, ele nasceu lá no hospital. Eu permiti tudo isso para resgatá-lo. Você nasceu de novo. Você não é mais um homem natural, meu filho. Você agora é um homem espiritual. E como homem espiritual, Deus manda te dizer que a sua luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o homem. Mas é contra as ossos espirituais da maldade, por causa da grande obra que Deus tem para realizar no Brasil, através da tua instrumentalidade. Você é o Messias do Brasil que Deus levantou. É por isso que você está passando essa coisa. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus manda dizer para você, tenha bom ânimo. E Deus mostrava a sua alma já cansada. Mas o Senhor, Ele é aquele que restaura, meu Pai. Restaura a alma dEle, restaura o espírito dEle. Senhor, dá uma unção para Ele, do teu Santo Espírito. Dê a Ele a autoridade do céu, Senhor. Para reinar, Senhor, nessa nação. Pai, tu espera muito desse homem. E ele precisa, Senhor, estar inteiramente protegido, guardado pelo Senhor. A palavra de Deus diz, torre forte, abrigo seguro. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Para ela, o justo corre e estará abrigado, escondido, livre de todo mal. E o Senhor manda te dizer que aonde tivesse, nessa casa aí, nesse corpo, tiver o sangue do cordeiro. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E Colossês 3, 3, diz o Senhor. Estamos escondidos com Cristo em Deus. Meu filho, eu estava entrando em pânico com esse negócio desse vírus. Deus falou comigo, tu tem o sangue do cordeiro, o que é que tu está temendo? Eu só boto isso aqui por obediência às autoridades, só. Mas eu não receio desse bicho, não. Isso foi uma legião que saiu, Deus permitiu, por causa do juízo. O julgamento dEle está sobre essa terra. Juízo para aqueles que não crerem no Senhor Jesus. E justiça para a correção daqueles que estão, de qualquer maneira, na presença de Deus. E você nasceu de novo, você é um novo homem, você é uma nova criatura. Deus mostrou, meu filho. Então não tema, não tema, porque o Senhor está contigo. Você está, nós estamos guardados com Cristo, protegidos com Cristo. E outra coisa, Colossês capítulo 3, versículo 10, diz que nós estamos revestidos com Cristo. E quem está revestido com Cristo, esse coronavírus não vem não, meu filho. Porque tem que passar por Cristo para chegar a nós. Creia nisso, o Senhor diz que não é para você temer essa epidemia. Isso é julgamento dEle sobre a terra. Não tema, o Senhor, a medida dEle encheu com tanta blasfêmia aí, quanto mexeram com o filho dEle. Entendeu? Se quando mexe com os teus filhos, você sofre. E assim foi Deus. E Ele deu um basta, entendeu? Mas Ele está aí para proteger todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque estes estarão guardados, livres de toda a epidemia, de tudo quanto é mau. Não tema, não se aflija. Deus mostrou que à noite você perde o sono. Você não está dormindo muito bem. A alma frita, eu vi. Entendeu? Eu saí lá do Goiás. Eu tenho mais de 80 anos. Eu saí lá do Goiás para vir aqui. A pessoa, um policial que veio me trazer, foi embora. Ele, mas a senhora não vai? Eu falei, não, meu filho. Eu vou ficar aqui, cumprir a missão de Deus. Eu vou entregar para Ele o que o Senhor mandou. Não temas, diz o Senhor. Não temas. Mas você está guardado. Você está protegido. Sobre Ti tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos livra de todo o mal. Creia. Não se aflija. Durma, meu filho. Salmos. Eu vou deixar para você. Salmos 4, 8. Todos os dias você toma esse remedinho. Salmos 4, 8. Em paz me deitarei. E dormirei. Porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Creia. É tempo de viver essa fé gloriosa que o Senhor já te deu. Não é do homem natural. É dom de Deus. É para os homens espirituais. E Deus mostrou que você é um homem espiritual. Você não é mais homem natural. É um homem espiritual. Espiritual. Deus está contigo, meu filho. Caia mil ao teu lado e 10 mil à tua direita. Diz o Salmo 91. Mas Tu não será atingido. Você está bem guardado. Não tema. Levante a cabeça. Você é um homem corajoso. Deus levantou você porque você é corajoso. Você não tem medo de nada. Entendeu? Então Deus te levantou. Você é um homem inteligente. Você é privilegiado. Deus te deu inteligência. Entendeu? Agora eu tenho pedido ao Senhor que te dê autoridade. Para quando você falar. Entendeu? Essa autoridade vem de Deus. E ninguém resiste a autoridade de Deus, não. É essa que vai vir sobre você daqui para frente. E outra coisa. Diante da presença do Todo-Poderoso. Eu declaro nessa tarde. A partir de hoje. Você não será mais o mesmo. A paz de Cristo. Nós tomamos autoridade em nome de Jesus. Unimos as nossas vozes como homens, Senhor. Como líderes. Neste país, desta nação. Que faz o preço, meu Deus, intercedendo. Aquela forma como essa nação vai ser conduzida. Tudo que nós temos visto até hoje aqui. É resposta da tua oração. Nosso presidente, Senhor. Jair Messias Bolsonaro. Esteve nas nossas orações. Nos nossos jejumos. Nós somos profetas. E os homens de Deus desta nação. Todos unidos em um só propósito. Por isso, Pai, nós tomamos a tua palavra. A tua palavra que nos constrói. E o Senhor diz que quando a sua palavra é liberada. O Senhor joga a luz nas trevas. E nas dessas trevas. O Senhor faz brotar a sua maravilhosa luz. Como o Senhor declara em Daniel 2, 20. Assim seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele. Oramos pela sua casa. Oramos pelos seus filhos. Oramos pela sua esposa. Oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, oh Deus. Da sua equipe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor os proteja. Por dentro e por fora. Meu Deus, que todos que estão orando agora para o presidente. Vejam, meu Pai, a boa mão do Senhor sobre ele. Guardando e blindando. E vindo sobre ele, oh Deus. Esse decreto diz aí as 11, 2. É a palavra do Senhor que repousará sobre ele. Com sabedoria, com inteligência. Com conselho, com fortaleza. E com o temor do Senhor, oramos e abençoamos. No nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Que Deus abençoe o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.